Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Temba! Vai! E no sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Matemua, ela, 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 ela Titei musici, ai, se eu te pego Wow! Mama never told me how to love Daddy never told me how to feel Mama never told me how to touch Daddy never shown me how to heal Mama never put a good example Daddy never held Mama chord Mama colorad everything hardest to handle Tchau. 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 Tchau.